Há um país Nas terras De além rio Cheio de flores De prazer E luz É destinado As almas Resgatadas Lá não Terão Mais lutas Nem mais cruz Pois é aí Que a morte Não mais entrará Nem mais Pecado Brilho Tirará Jesus O rei Dessas Mansões Tão lindas Os salvos Todos Com prazer Abraçarão Lindo Lindo País Eu vejo A brisa Mansa Acariciar Campinas E jardins E Embalar As palmas Prateadas Prateadas Dos perfumados Fale Com Com Jasmis E Quando O sol Se põe No Horizonte Eu julgo Ver Sonhos Este Lar Vejo Os Amigos Já Ressuscitados E Todos Nós O Nosso Bom Jesus Louvá !!! long Jesus Louvá Louvá Amém.